E aí, tudo bem com você que me assiste? Aqui quem fala é Alisson Marques pra mais um vídeo. E esse vídeo é pra falar pra você que você não precisa fazer nada pra ser uma pessoa ótima, pra ser uma pessoa melhor. Você já é uma pessoa fenomenal, você já é perfeito, você já é completo. Você não precisa de uma mulher, ou se você é uma mulher, você não precisa de um homem. Você não precisa de amigos, você não precisa ter mais dinheiro, você não precisa ter um melhor emprego. Você não precisa ser mais extrovertido, você já é. Você já é tudo isso. A gente confunde o jogador com o personagem. Nós somos o jogador do videogame, nós somos a pessoa que joga. E o personagem que tá dentro do videogame é só um bonequinho que a gente pode fazer o que quiser. A gente pode criar diferentes personagens ao longo do videogame, entendeu? Então, assim, isso aqui é uma brincadeira, é um jogo e você pode escolher o personagem que você quer jogar. Você quer jogar o personagem do coitadinho? Você quer jogar o personagem do depressivo? Você quer jogar o personagem do ansioso? Você quer jogar o personagem do sofrido? Tá na sua opção? Você quer jogar o personagem do pagodeiro? Do jogador de futebol? Enfim, você pode jogar o personagem que você quiser. Então, escolha direito o seu personagem. Jogue bonitinho. E saiba que tem um lugar onde você tá ali jogando o videogame que nada pode mudar. Por exemplo, você tá jogando o videogame ali, seu personagem morre. Seu personagem perde energia, fica triste, fica alegre. O jogador em si, ele sabe que ele não é o personagem, sabe que aquilo não é a vida dele. A não ser que você seja um idiota e se confunda com o personagem. Então, a gente é muito mais do que esse corpo aqui. E a gente aqui vai ter tristeza, alegria, tenta sentir com 100% de intensidade aquilo que tá dentro de você. Não tenta esconder escutando música, indo no cinema, no teatro, bebendo pra cacete, indo pra festa toda hora. Tentando estar envolvido sempre com pessoas toda hora pra ir se esconder de si mesmo. Porque onde você vai, você vai encontrar você mesmo lá. Você nunca consegue ir pra algum lugar onde você não tá. Então, você já é completo. Você já é perfeito. Você já tem tudo que você precisa pra fazer aquilo que você quiser. Você não precisa mais assistir mais vídeo no YouTube. Você não precisa mais vir no meu canal assistir vídeo aqui. Você não precisa ir nos canais aí de espiritualidade, fazer meditação. Você não precisa fazer nada, velho. Porque você já é. Relembra você mesmo, todo dia. Respira fundo. E só sente. Quando você faz alguma auto-observação, só olha pra você e sente com 100% de intensidade a emoção que tá no momento. E ó, se mantém aqui na linha do meio. É igual. Tá feliz? Alguém te disse que você tá bonito? Você tá bonita? Beleza. Alguém te disse que você tá feio? Isso não muda quem você é. É igual pra aquele que aprendeu. Então, a gente é observando as nossas emoções e não julgando. E só vive sua vida do jeito que você acha que é certo. E também não tenta criar personagemzinho, não. Bonzinho. Ai, eu sou bonzinho. Ai, eu só faço bem. Ai, eu não sei o quê. Seja você. Se tiver que ser ruim, seja ruim na hora que tem que ser ruim. Mas seja esperto. Não se identifica com aquilo. Não seja o ruim. Não seja também o bom. Mantenha aí o equilíbrio. Seja como o Bruce Lee falou. Como a água que flui. Seja fluído. Não discipline demais o seu ser, entendeu? Se você se disciplina demais. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que... Evoluir. Vai chegar uma hora que você vai entrar num colapso de cansaço mesmo, sabe? Porque é muito cansaço mental você tentar fazer uma coisa que você não quer, entendeu? Você tem que encontrar aquilo que realmente você gosta de fazer. Fazer com vontade, com 100% de determinação. E deixar com que as críticas, com que as outras pessoas falem o que quiser, entendeu? Porque você não é também através da sua profissão, através daquilo que você faz, que você vai encontrar a felicidade. Porque tem um monte de gente que já conquistou tudo e chegou lá no topo e falou E aí? Era isso que eu estava achando, fazendo isso para se sentir completo. E chegou lá e viu que não era nada disso. Agora tem muita pessoa também que vai naquilo que realmente o coração manda e se dedica a vida toda. E não para se completar. Mas simplesmente para se expressar através daquilo que ela está... Da sua profissão. Enfim, daquilo que ela escolheu fazer. Então, ame você mesmo. Se aceite como você é e a partir disso haja, faça ação. Mas com 100% de... Porque você também não quer anestesiar o seu corpo. Você não quer, você quer sentir. Você quer sentir as coisas que acontecem com você. Você não quer se tornar um robô, um ser insensível. Você quer sentir. Então, sinta com 100% de intensidade. Haja com 100% de intensidade. E faça aquilo que você tem vontade. Na hora que você tem vontade. E não ligue para as críticas. E para a família. Para as críticas de quem está do seu lado. Of course. Claro que você vai levar em consideração os comentários. As coisas que as pessoas que vivem perto de você falam. Mas isso não vai fazer com que você deixe de fazer aquilo que você realmente quer. Você tem que perguntar. É para o seu coração. Sentindo o teu coração. O que você tem que fazer. Esse é o recado de hoje. Então, se você gostou do vídeo. Deixa o like. Curte. Comenta. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E até o próximo. Mua!